Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Instituto da Jogada. Aqui quem fala é o Rodrigo. Eu sou o Jogueiro, escritor da área de Grimeologia, Teoria dos Jogos, Economia. E ao longo desse ano eu vim gravando essa série com análises do que está rolando no mundo e no Brasil pela perspectiva que eu proponho, que é esse tabuleiro em forma de mandala, chamando A Jogada. E esse ano foi, sem dúvida nenhuma, um ano de tirar o fôlego do ponto de vista geopolítico. A gente viu o ano começando com um caos, um tumulto no Cazaquistão, que depois vira uma guerra na Ucrânia. E a gente está terminando o ano com o Reino Unido, que não consegue manter o primeiro-ministro no posto. E uma Libra derretendo. E uma Europa, onde o euro também está derretendo. Uma Itália que lembra o Reino Unido. E uma Suíça que tem um dos seus dois megabancos com um prejuízo, com uma desvalorização de 50% no seu ativo. E um dos meus primeiros episódios com essa visão desse jogo, foi intitulado No Tabuleiro de Putin. E a gente analisou justamente a maneira como o Putin estava usando a guerra para, digamos assim, colocar em jogo, colocar na mesa o seu atual poder geoestratégico com o seu novo arsenal, o seu novo leque de cartas, de armas, para a administração de um espaço militar e econômico, geopolítico, que, na verdade, é o projeto maior que vem sendo elaborado com a China, desde mais de 10 anos atrás, com as novas rotas da seda. Então, essa narrativa é a grande narrativa, é a grande história do nosso tempo, que a grande mídia do Ocidente nunca fala, das rotas da seda, só na mídia muito especializada e tal, não mostra um gráfico do que vai ser, não mostra as rotas de trens de alta velocidade até a Europa, nada disso. Mas esse é o projeto que vem colocando em xeque as economias do Ocidente, que hoje são baseadas no monopólio do comércio marítimo mundial, principalmente pela hegemonia que a Marinha Americana tem, e que herdou da Marinha Britânica, que também tem uma Marinha muito poderosa. E, num cenário assim, a gente tem o ano terminando com uma eleição, uma eleição épica de um candidato que esteve preso durante mais de um ano recentemente, após um governo onde o Brasil teve a imagem exterior seriamente comprometida, com inúmeras pisadas de bola que o Bolsonaro dava, e que pegam muito mal nas relações internacionais. E o efeito dessa eleição do Lula, para a perspectiva dos mercados, dos investidores e do dinheiro, o que o dinheiro odeia? A gente sempre tem que partir dessa ótica para entender tudo na vida e no mundo. O dinheiro odeia a incerteza. Então, eleger novamente um presidente que tem uma história de ter resultados, principalmente na área econômica, financeira, é uma forma de aliviar o mercado de sensação de incerteza. E essa é uma situação onde isso pode ser muito útil, visto que o grau de incerteza sobre um grande núcleo econômico do mundo, que é a Europa, que é essa aglomeração aqui, que aqui nesse gráfico a gente vê em forma de bolinhas, desde os anos 70, no período da União Soviética, que evoluiu com o fim da União Soviética para uma Europa ainda maior e uma Rússia pequenininha. E agora, nos nossos tempos, 2020, uma grande China e uma Rússia já tentando se recompor, uma Índia um pouco maior, uma Coreia maiorzinha também. E aqui na América do Sul, a gente tinha uma Argentina muito forte nos anos 70 e economicamente mais desenvolvida que o Brasil. Brasil e depois, nos anos 90 e hoje nos anos 2000, é o inverso. E isso também é uma questão importante aqui no nosso cenário regional, que de vez em quando a gente aborda. Mas o cenário atual é um cenário onde a Europa está numa posição onde grandes fortunas estão ameaçadas. E num cenário assim, um Brasil mais estável, uma América do Sul mais estável, é necessário, é um hedging para o mundo ter onde colocar seu dinheiro com um rendimento bom para o que eles precisam. Um rendimento necessário. E como a gente pratica as maiores taxas de juros do mundo, o dinheiro aqui vai ser muito bem atendido pela nossa sociedade débitopata, viciada em dívidas, onde 80% das famílias estão endividadas. E aí, o cenário que o Lula vai encontrar no exterior, apesar do cenário interno ser bem negativo para o Lula, para o governo do Lula, principalmente por causa do Congresso e por causa desse tipo de demonstração de força nas ruas, com piquetes, bloqueando estradas, tudo isso que mostra a oposição interna que ele pode enfrentar nesse governo se não tiver habilidade. No cenário externo, o Lula vai encontrar realmente um céu de brigadeiro para fazer as pirotecnias que ele gosta. Então, quem se lembra do governo, um dos últimos movimentos do governo dele foi tentar intermediar uma questão com o Irã e que acabou não dando muito certo. Ele acabou intrometendo o Brasil numa questão milenar que, na verdade, é como se fosse uma profecia das escrituras tanto entre Israel como o Irã que os países vão ter até o fim do mundo suas rixas. Ou seja, o Lula não sabia bem onde ele estava entrando. O mundo atual é exatamente um mundo que pede alguém com um pouco de ousadia na abordagem, na dissolução de alguns imbrólios, de diplomacia ou de falta dela. E o Brasil é um país que tem diplomaticamente uma história e não é recente. Realmente, o Brasil foi um personagem diplomático importante em várias grandes decisões históricas. E isso muito por quê? Porque o Brasil está justamente distante da maioria dos problemas, mas tem uma existência estabilizadora dos problemas do mundo quando se trata de ajudar com fornecer comida e recursos e tudo para áreas que têm algum tipo de risco ou de crise ou de desastre e coisas assim e ficam insuficientes. Então, contam com a existência do Brasil, a existência de países que vivem em ilhas com recursos naturais limitados para a quantidade de populacional que eles possuem. Então, um país como o Sri Lanka está vivendo uma crise seríssima esse ano. Por quê? Porque com a guerra a comida fica mais arriscada, mais escassa e começa a haver mais estocagem. O Sri Lanka, como não tem uma história de riqueza e acumulação, como o Japão, como o Reino Unido, nessas horas pode virar um Haiti. E o Haiti também está num momento complexo. Então, todo esse contexto implora por uma figura como Lula. E isso é realmente um cenário muito bom para o Lula explorar. Uma presença que poderia ser maior no cenário internacional da Índia é muito focada em questões internas e que realmente não deixam e que colocam a Índia numa situação de pouca manobrabilidade, porque ela tem também algumas questões com vizinhos e isso limita um pouco a gama de possibilidades da Índia. Já o Brasil, como o próprio Lula diz, não tem contencioso, não tem nenhuma crise histórica com ninguém, não sei, talvez o Paraguai. O que o Brasil pode articular de útil para o mundo, assim como foi o BRICS no período que ele fundou, ajudou a fundar, muito não por causa dele, mas porque o Itamaraty foi uma instituição privilegiada no período dele, que teve liberdade de articulação e ele, como negociador profissional, fez o que sabia fazer de melhor. Então, tudo isso também favoreceu, o mercado, o cenário externo favorecia e a crise atual que o Brasil, que o mundo enfrenta, pede um Brasil assim e pede um articulador na liderança do Brasil. Então, o universo conspira para as coisas acontecerem. Ele conspira não só no sentido esotérico da coisa, mas no sentido dos jogadores mesmo que jogam o jogo. E o interesse financeiro mundial no Lula, no governo, era dominante, era algo imperativo. Então, o Brasil, como sempre, funcionou de fora para dentro. Isso foi determinante para o Lula ser a escolha não dos brasileiros somente, mas também dos banqueiros mundiais que têm condição de influenciar nas escolhas das democracias. Então, o jogo é sistêmico. Quem tenta ignorar isso não entendeu nada. O próprio Lula fez várias viagens ao exterior e conversou, buscou as alianças estrangeiras necessárias antes de começar a sua campanha, porque ele sabe que não tem como. Não tem como se você não tem esse apoio que vem lá de cima. E a questão da Europa e da Suíça ela é tão complexa que eu vou trazer para vocês aqui um fato curioso. O Credi Suíce, aquele banco, eu já comentei sobre ele, ele vem aí passando por um período difícil. Ele sofreu alguns prejuízos recentes e agora ele está sendo cotado para receber um aporte de fundos árabes e um dos possíveis bancos brasileiros. É uma notícia que vem sendo mais circulada em aqueles relatórios fechados de fundos. e tal, aquelas newsletters pagas e paywalls. Mas esse sonho não é novo também. Um dos fundadores do BTG, o André Stavis, que é muito famoso aqui no Brasil, ele já fez negócios com o banco suíço, com o UBS. Ele comprou, não, ele primeiro vendeu o Pactual para o UBS, depois recomprou e rebatizou como BTG Pactual. E ele, então, já tinha esse sonho antigo, ele é matemático, formado pela UFRJ e teve aí uma carreira no setor bancário, uma carreira meteórica. Ele entrou no Pactual, depois virou sócio e diretor do banco. Então, um técnico que tem realmente uma história como poucos no Brasil e que dentro desse jogo reconfigura muita coisa. Um banqueiro brasileiro está se alçando a esse status de sócio, de dono de um dos bancos mais importantes, mais históricos do mundo capitalista, é uma coisa que configura uma nova etapa, um novo momento dos tempos da história do capitalismo e da história mundial. Por quê? Porque isso significa que a gente vai ter uma parte da sociedade suíça trabalhando para um brasileiro. E isso é bem chocante para a história de países como a Suíça e igual a gente está vendo um descendente de indianos chegando no cargo mais alto do executivo e político do Reino Unido, fora a monarquia. E também é uma das famílias mais ricas do Reino Unido hoje. Então, isso é historicamente uma evidência de um processo que eu chamo de roda da escravidão. que é o quê? É um processo que a história forja sobre a humanidade, onde a roda da história vai girando e onde o eixo central dela é a tecnologia, principalmente a tecnologia financeira, que é uma coisa que os britânicos, os suíços, são campeões. e ter um brasileiro chegando nesse patamar de se tornar banqueiro suíço para a integração financeira que o mundo tem hoje é um fato que significa que essa roda está girando. que nesse momento a Suíça já como epicentro da meca do capitalismo e também o Reino Unido que estavam nesse topo do topo do processo, agora eles estão num processo de diminuir, de descer. E nesse processo de descer, enquanto eles descem, quem estava aqui embaixo está subindo. e chega num momento onde eles meio que se conivelam e ficam e esse processo ele dura séculos, ele dura milênios, a gente olha histórias aí, olha a China foi, China e Índia foram as maiores economias do mundo por séculos, depois viraram os países mais pobres do mundo e agora estão recuperando, estão justamente nesse momento de ascensão, na verdade de reconstrução, de reascensão, não sei, ou de renascença. E o Brasil também teve um momento de progresso antigamente e depois uma decadência, um ciclo de decadência do brilhantismo econômico que o Brasil viveu, de industrialização, o Brasil perdeu muita industrialização, mas também está acontecendo no íntimo do Brasil uma revolução tecnológica pouco observada, a gente fala muito mais do que está morrendo, do que está vingando, como as áreas de inovação tecnológica e outras áreas. Mas isso não é bem o tema desse vídeo. E sim que esse cenário implora por um brasileiro que intermedie esse tipo de questão de negociação. E principalmente porque ninguém mais na Europa consegue conversar com o Putin e convencer ele a voltar a vender gás em euros que podem ser impressos em Bruxelas. E isso está mudando a história. Isso está mudando a história e está dando poder para os países que produzem commodities. E isso é o caso do Brasil. Principalmente o petróleo. Então isso favorece moedas baseadas em commodities. o setor financeiro brasileiro a realmente ascender um pouco mais no setor financeiro mundial. E também o de todos os BRICS. Na verdade um pouco menos o da China e também por isso ela está desvalorizando um pouco com a moeda dela. E temos também outra notícia importante que é a última hora. A alta do juros do Fed que foi em 0,75 mais uma vez ela vem com uma notícia complexa. Eles disseram que vão ter que continuar mantendo o movimento de alta mas podem começar a diminuir a escalada dos juros. então deve ter mais algum aumento mais alguns aumentos talvez até ao longo do ano próximo ano realmente forçando uma recessão mas esses aumentos podem ser de 0,5 0,5 ou 0,25 e qual foi a reação do mercado de criptomoedas com isso? Bom o mercado teve uma reação positiva e isso significa o que nesse cenário? Significa que dadas circunstâncias os juros que o dólar está prometendo pagar já não está valendo o custo oportunidade de um bitcoin a vinte e poucos mil dólares e e isso significa que o simples elevar dos juros já não não irá mais conseguir conter a precificação de ativos como o bitcoin e isso é uma péssima notícia para Wall Street ou para a velha elite financeira porque eles já não terão o poder do dinheiro ilimitado mas eles utilizaram esse período já muito bem para reconfigurar suas carteiras agora eles estão bem em bitcoin e não vão deixar de ser ricos então realmente quem entrou nas primeiras ondas até a de 2021 vai ter sido a primeira geração dos bitcoins que foi bem sucedida daqui agora o bitcoin vai virar algo já que a maioria o o próximo estágio dos usuários vai ser incorporado tanto é que já está entrando em serviços de bancos como o do bank e outros serviços financeiros já estão oferecendo bitcoin para o grande mercado e é óbvio que essa chegada desses investidores também vai fazer o bitcoin valorizar também então talvez esse é um dos melhores momentos para a gente estar comprando bitcoin e já os Estados Unidos estão também vendo aí é óbvio que o caso deles é um pouco diferente porque eles são um país que tem capacidade de produzir commodities também tem outras forças econômicas muito grandes mas eles também são enormes consumidores de commodities eles precisam reduzir conseguir reduzir esse consumo insano de recursos e esse momento é um momento que eles estão tentando usar para isso mas ao mesmo tempo eles precisam financiar isso com o dólar e isso custa caro e custa juros e como a dívida dos Estados Unidos é muito grande porque foram muitas guerras passadas no cartão de crédito aumentar os juros também aumenta o serviço da dívida uma situação parecida com o Brasil só que o Brasil não é dependente do resto do mundo em commodities e ele sim então isso produz aumento dos juros e aumento da inflação e queda da bolsa então isso pune quem nos Estados Unidos pune principalmente os bancos e os ricos lá e isso é péssimo para um governo americano bilionários não gostam de perder e isso também produz uma uma defasagem uma perda de competitividade no empresariado americano o empresariado americano hoje vem tendo dificuldade em conseguir encontrar uma mão de obra que aceite trabalhar pelo que ele paga tanto é que está acontecendo lá a grande demissão a grande resignação e está tendo também as demissões nas empresas porque a bolsa derretendo as empresas estão com menos caixa para gerenciar grandes equipes e com isso essas demissões tanto é que as startups esse ano foi o ano inverno das startups então demissões na casa de 20% das equipes 25% e isso aconteceu também no Brasil a gente viu várias startups demitindo e isso por que? porque quando os Estados Unidos sobem os juros os recursos vão para o setor público eles vão para financiar a operação do Estado e esses recursos então vão para a economia planificada do mercado a juros fixados enquanto o mercado é que trabalha com a renda variável vai pagar esse custo do Estado e os investidores detestam isso e isso sinaliza agora um cenário politicamente negativo para essa gestão do Partido Democrata que está agora aí as semanas da próxima eleição para o Congresso e o cenário é bem negativo para para o presidente Joe Biden para o Partido Democrata porque ele tende a ficar realmente com as mãos atadas nessa segunda parte do mandato e aí ele também não vai ter muita condição de nem de corrigir alguns erros que ele cometeu até aqui e tentar uma reeleição para o Partido Democrata isso é um cenário onde os próximos dois anos nos Estados Unidos a disputa vai ser entre Trump e quem o Partido Democrata achar que vai ter mais condições de competir com Trump e o Biden já estará já terá perdida essa disputa porque até aqui ele desagradou muito quem não deveria nos Estados Unidos até a base de imigrantes e outros grupos minorias que estavam muito insatisfeitas com o Trump e votaram Democrata para diminuir esse desagrado também já desembarcaram do Partido Democrata então isso sinaliza o que? Incertezas sobre os Estados Unidos sobre o dólar que vai precisar compensar isso pagar isso com juros mais altos e isso vai novamente forçar todos os outros países a aumentar os juros e vai punir as economias ricas principalmente a Europa Reino Unido que já está sentindo muito isso e no Brasil a gente vai ter uma oportunidade de ver os juros caírem se esse fluxo de capitais realmente vier para o Brasil correr para o Brasil por causa desse movimento dessa virada política e o governo vai ter o desafio de tentar com isso reduzir os juros tentar reviver a economia agradar agradar gregos e troianos e consertar o cenário interno que é uma ameaça presente e que talvez seja um obstáculo nesse caminho um obstáculo até perigoso então esse é o vídeo de hoje para quem ficou até aqui eu peço seu joinha seu comentário o que você acha do que está por vir em relação ao Bitcoin a bolsa ao real o dólar até onde você acha que vai essa queda do dólar e a bolsa o que deve subir e até onde isso pode ir a gente fica para comentar sobre isso nos próximos vídeos um abraço para você e até a próxima tchau tchau